Comicídio de número 77 aconteceu aqui no bairro Canaã, noite de segunda-feira. As pessoas ouviram disparos neste local, rua Jorge Isaac. Vamos aqui acompanhar? O pessoal da funerária está por aqui e também a polícia militar. O corpo está aqui, foi baleado conforme nós dissemos, está aqui coberto com pano. O cabo Mardonio está aqui à frente dos trabalhos. Mardonio, o que vocês têm de forma... foram tiros, é isso, né? É, a princípio foi disparo de arma de fogo aí. Ela está aguardando a perícia para fazer o trabalho dela. Perfeito. Alguma testemunha? Já disse algum tipo de informação para a polícia militar? Nós temos informações de um possível suspeito. As outras viaturas estão no rastreamento e ver se conseguem localizar. Por enquanto está em sigilo ali para não atrapalhar a investigação. Então já tem uma pessoa suspeita nesse caso? Positivo. Já tem uma pessoa suspeita que as viaturas já estão vendo se localiza ele. Agora informações quanto a ação aqui no local, foi uma moto, disparos, enfim, isso aí também está sendo levantado ou já tem algum dado? A informação que a gente tem é que o autor ou os autores estavam de bicicleta. O segundo perito que fez o trabalho aí foi, a princípio, foi uma perfuração só. Um tiro só, a princípio. E nós podemos afirmar que é mais um homicídio ligado ao tráfico de drogas? É, nós temos informações aí que a vítima aí tinha uma desavença aí com o autor, com o autor do crime. A identificação da vítima foi feita Renilson Dias Machado, de 33 anos. Santos, está sendo acusado aí por homicídio, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que nem eu não, eu estava na minha casa dormindo, ele chegou e me pegou, falou que eu tinha matado um rapaz lá, eu nem conheço quem morreu. Você está doido, não tem cor de atirar a vida da pessoa não. E por que a polícia te pegou então? Aí pegou na minha casa, não sei não, eles invadiu minha casa lá e falou assim que tinha corrido uma pessoa lá pra dentro e entrou e falou que era eu.